Há quatro anos, Evelyn fez uma tatuagem nas costas. Por que você fez essa tatuagem na época? Acho que foi uma amiga que me convidou e naquela emoção acabei cedendo e fui fazer. Não demorou muito para ela se arrepender do desenho. Assim que ela descascou, eu já arrependi. A biomédica então decidiu tirar a tatuagem. A dermatologista Maria Lígia Mendonça explica que atualmente é possível sim tirar da pele o que antes era definitivo. Hoje em dia existe tecnologia para isso, o laser é uma tecnologia que modernizou bastante. Hoje em dia a gente consegue fazer a remoção das tatuagens, sempre levando em conta a característica da tatuagem, há quanto tempo o paciente fez, as cores da tatuagem, mas é possível sim remover com qualidade. Uma pesquisa feita no Reino Unido apontou que mais de um terço das pessoas tatuadas se arrependem. Os motivos são vários, mas as mulheres são as que mais procuram fazer o processo de remoção. A médica explica que ao contrário do que se pensa, as cores escuras são mais fáceis de serem removidas. O sonho de qualquer dermatologista é uma tribal toda preta, que essa vai ser a mais fácil para retirar. Quanto mais colorida, quanto mais cores, principalmente cores claras, a tatuagem tiver, mais sessões o paciente vai precisar para fazer a retirada completa. O processo de remoção demora de quatro a oito sessões, que devem ser feitas com um mês e meio de diferença uma da outra, em média. E normalmente, retirar o desenho custa mais do que fazer. A pessoa deve pensar bem antes de fazer, porque para retirar ela vai precisar de tempo, vai precisar de investimento. Evelyn já fez duas sessões e o desenho já foi quase removido. E ela não espera fazer outra tatuagem tão cedo. E depois que você retirar ela totalmente, vai fazer outra tatuagem? Acredito que não.